Música Fala galera do Youtube, sejam todos bem vindos a mais um vídeo Bom galera, hoje vamos fazer um vídeo explicando os principais cuidados que vocês vão ter que ter para ter um veículo aquático, um jet ski, uma lancha ou o que for Então vou mostrar para vocês os principais cuidados, vamos comigo aí Bom galera, antes de eu estar falando para vocês sobre os cuidados de se ter um jet ski, eu vou estar falando um pouco para vocês sobre a invenção Então é muito importante a gente que é amante desses produtos e para quem quer ter também um produto como esse, saber quem inventou esta máquina e porque ela foi inventada Então vou estar falando aí para vocês sobre a invenção deles E bom galera, vamos voltar lá nos anos 60 Em 1960 surgiu um cara chamado Cleiton Jacobson Cleiton Jacobson era um piloto de motociclista muito sério Ele era um amante de motos, ele andava muito de motos, ele era um piloto muito sério de motos E ele se encontrava frequentemente no deserto de Mojave, enquanto andava Um dia a caminho de casa, em um pequeno acidente, na pista de corrida, Jacob se viu fazendo uma pausa em uma vala de irrigação para tomar uma cerveja com um amigo Enquanto ele olhava a sua ferida Então ele lamentava aí que tinha que haver uma maneira de desfrutar a alegria e excitação de uma motocicleta Sem o perigo iminente aí de cair no enterrador em alta velocidade Daí naquela noite ele fez a sua primeira moto pela água Ele expulsou a sua primeira moto pela água Que na época parecia uma espécie de ski motorizado Daí surgiu o famoso jet ski Então galera, muita gente não sabe Mas o jet ski surgiu para ser uma moto, uma espécie de moto mais segura Uma moto aí que ande pela água Então esse foi o objetivo aí da criação do jet ski Foi assim que o jet ski foi inventado Bom, então galera, vou estar falando aí sobre o primeiro cuidado aí para vocês terem aí A primeira coisa que vocês vão ter que ter Quem tem jet ski já sabe do que eu estou falando Quem não tem vai ter que saber, vai ter que estar sabendo disso Vocês vão ter que ter aí uma mangueira de lei Qualquer veículo aí A4 você vai ter que ter uma mangueira como é Ainda mais para água salina, tá? Esse aqui só roda em água salina Então tem que ter Vocês toda vez que se tirarem ele de água Terminarem aí de andar com ele Vocês vão ter que lavar o jet por inteiro, tá? Lavar ele todo, eu uso também, ó Uma esponjinha aqui, ó Tem uma esponjinha aqui Que eu uso, passo a água e passo a esponjinha, tá? Então eu estou sempre lavando aí, passando a esponjinha Eu lavo o jet inteiro, galera Eu lavo o motor dele tudo, ó Você pode jogar água aqui à vontade, né? Não tem problema Esse aqui é um motor aí de marimizado, né? Então não tem problema você lavar Pode lavar tudo aqui dentro, tá? Sem problema nenhum Sem stress Você vai ter que lavar Eu lavo também a turbina, eu lavo tudo A turbina dele Eu lavo aqui por dentro Eu lavo água aqui por dentro Lavo por fora Lavo o jet inteiro Aí Então, galera A segunda coisa aí Pelo menos eu faço Eu passo silicone em todas essas partes aqui, ó Aonde a gente coloca o pé no jet Porque isso aqui, com o tempo Pode acontecer de apodrecer Qualquer coisa desse tipo Então eu passo esse silicone aqui, ó Esse aqui é o carnudo, tá? É um dos melhores silicones aí que tem Eu uso esse spray aqui Que é uma bomba de frit aí Que a gente usa Essa bomba aqui você encontra em qualquer lugar A gente usa essa bomba aqui Frit, né? E aí a gente aplica tudo aqui Bom, galera A terceira coisa aí que eu recomendo a vocês fazerem Toda vez antes de sair o jet Vocês deem uma partida nele, tá? Deixa ele esquentar um pouco aí no seco, né? Óbvio Vocês vão ter que colocar água Pra manter o motor refrigerado, né? Quando você tá fora d'água Você tem que botar aí água No motor Pra ele ficar refrigerando Pra não superaquecer E também sempre, galera Cheque as velas, tá? Porque essas velas Elas não tem proteção Elas não são de aço inoxidável, tá? Elas ficam todas enferrujadas Elas enferrujam todas Então é sempre aí Eu recomendo aí Que a cada um ano aí Você chequem ela, tá? E também, galera Se você anda aí em água salgada Igual eu ando Vocês vão ter que botar água doce aqui, tá? Toda vez que vocês terminarem de andar com jet Vocês colocam água doce Tá? Isso é pra desalinizar o motor Deixar ele sem sal aí por dentro Porque o sal Eu vou mostrar uma foto aí pra vocês Da passagem aí Da água Onde, por onde cai a água passa É uma passagem bem fininha Então eu vou estar mostrando pra vocês Aquela passagem fininha, galera Fica cheio de sal ali dentro E isso aí pode comprometer aí O motor com o passar do tempo, tá? Então você cheque aí Coloque sempre água doce, tá? A quarta coisa, galera É checar a turbina, tá? Antes de vocês saírem Verifique se não tem sujeira Até depois mesmo Quando você tira o jet d'água Verifica se não tem sujeira Ali na grelha de admissão Ali na turbina A grelha fica ali embaixo Essa aqui é a grelha, tá? Pra eu ficar agarrado a sujeira Às vezes você agarra ali dentro da turbina Então você tem que puxar a sujeira Tá? Porque isso aí, galera Pode destruir a turbina E não vai ser muito barato Se você destruir essa turbina, tá? Você vai ter que cobrar outra Outra hélicezinha aí pra trocar E vai gastar uma nota aí Pra ter que trocar a hélice da turbina Então isso aí é mais uma coisa aí Que vocês tem que checar aí É antes de sair com o jet, tá? Verifica se não tem sujeira na grelha Bom, então é isso aí, galera Esse aí foi um vídeo rápido aí Que eu fiz pra vocês, tá? É sobre os cuidados aí Isso aí é pra quem tem um sonho aí De ter uma máquina como essa Ou quem já tem também e não sabia Bom, então é isso aí, galera Esse aí é o cuidado aí Que você tem que ter com a sua máquina, tá? Com o seu brinquedo Com o seu produto É... Sempre cuide dele Porque assim você vai conseguir vender ele Pra um preço maior no futuro E a pessoa vai querer ter esse produto Porque ele tá bem cuidado Então é isso aí, galera Quero agradecer por vocês terem visto esse vídeo Deixem seu like aí Isso é muito importante E se inscrevam no meu canal também se puderem Beleza, galera? Então até o próximo vídeo Valeu, nós Fui! Tchau, tchau